Cuiabá, 20 de agosto do ano de 2017, salve e cordiais saudações a todos. A cultura racional através da banda Universo em Desencanto de Cuiabá encontra-se totalmente integrada com as festividades em comemoração ao aniversário da nossa amada Cuiabá, Sala de Verde, rumo aos seus 300 anos. Hoje, a banda Universo em Desencanto, sob a regência do maestro João Nath Souza, não pôde se apresentar na Praça Ulisses Guimarães em decorrência da chuva. A tão esperada chuva que aliviou o forte calor e a baixa umidade do ar. Abraço fraterno a todos. De Cuiabá, do César Maria, para o Racional MT Notícias. Cuiabá, do César Maria, para o Racional MT Notícias. Cuiabá, do César Maria, para o Racional MT Notícias. Cuiabá, do César Maria, para o Racional MT Notícias. Vês um disco voador Que a natureza está vivendo Pra mostrar o seu valor Ouço pássaros cantando Vês um disco voador Salve! A cultura nacional através da banda O universo dentro de Cuiabá Encontra-se totalmente integrada Com as festividades e comemoração Ao aniversário da nossa amada Cuiabá No estado verde Rumo ao seu presente santo Abraço e nos bater a todos De Cuiabá Por essa mania Para o Racional MD Notícias A cidade vive Dos que vivem nela Já dizia o grande louco todo Sem ela Qualquer cidade Seria um jardim Faltando flor Tipos populares Poemios sem fim ... Negrí Abre ... ... ... ... E Obrigado.